Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, mano, eu trago um assunto aqui que muitas pessoas queriam saber. Eu particularmente estava esperando alguma posição por parte da Sony. Sobre essa polêmica que está circulando na internet. Muitas pessoas bombardeando redes sociais da Sony, reclamando nos meus vídeos. Mano, todos os vídeos que eu gravo sobre isso, as pessoas falam sobre. Então assim, muitas pessoas querem respostas do jeito que eu também queria. E agora finalmente saiu alguma coisa por parte da Sony. Que é sobre o crossplay, né? Que é a parada de você jogar o seu console com outras plataformas. Juntar as plataformas no mesmo servidor e jogar junto. Aí você não precisa de pensar, ah, meu amigo tem um Xbox One, eu tenho só PS4, eu quero comprar o One pra jogar com ele. Mas se tivesse o crossplay, não precisava. Porque o PS4 daria pra jogar com o One também, tá ligado? Então assim, uniram o Nintendo Switch recentemente agora com o Fortnite, suas contas, etc. PC e Xbox One estão unidas. Só a Sony está de fora. Então tem muitas pessoas reclamando, bombardeando a Sony, reclamando, perguntando, querendo saber. Antes a Sony tinha dado um esclarecimento que eles não queriam juntar com a Microsoft o Playstation por causa de proteger as crianças. Que segundo a Sony, juntar os servidores pode ser que iam dar xingamentos. E eles conseguem controlar as crianças no console deles. E se juntar com outros eles já não tem controle. Umas coisas meio assim, lero, lero, nada a ver, tá ligado? Mas agora deu um esclarecimento oficial. Mas aqui, mano, aí que tá. O esclarecimento que foi dito aqui foi por um ex-funcionário da Sony. Já que ele não é mais um funcionário, ele resolveu falar sobre essa polêmica. O nome dele se chama John Smedley. Ele comentou sobre o que a Sony dizia sobre o crossplay. Que ela não tinha divulgado. Então ele é um ex-funcionário da Sony, já que ele saiu. Ele resolveu divulgar o porquê a Sony não queria. Ele sabia, mas é porque não fala e tal. É só quando a Sony realmente quer. Então ele soltou essa informação. Primeiro, Smedley dizia nele que primeiramente foi a parte do dinheiro. Falta, precisa de dinheiro pra investir nisso e tal. Que é uma coisa que isso aí eu acho que eu já não acredito muito. Mas outra coisa que ele já disse, que é a parte que eu vou ler aqui. Já é o que eu já vou acreditar pra caramba. Faz muito sentido. Se liga só no que ele disse que a Sony falava sobre o crossplay. Quando eu estava na Sony, eles diziam internamente que a razão para isso era dinheiro. Eles não gostam que alguém compre algo no Xbox e depois use no Playstation. Esse é o sentido. Simples assim. Razão estúpida, mas é essa aí. Ou seja, primeira razão é que eles não gostam que uma pessoa compre uma coisa no Xbox e desfruta no Playstation. Cara, junta o quebra-cabeça. Faz total sentido. A Sony quer ficar, tipo, só por conta dela. Isso faz sentido. Vamos supor. Vamos supor que o Fortnite... O Fortnite não. Vamos dar um exemplo aí que o GTA V tá no crossplay. Eu sempre dou esse exemplo. Aí vamos supor que tá no crossplay entre Playstation 4 e Xbox One. Aí a pessoa comprou no Xbox One o GTA V e vai jogar com quem está com o Playstation 4. Aí, tipo assim, juntou uma parada que as pessoas compram no Xbox One. Algumas pessoas compram no Xbox One e estão jogando com quem é do Playstation 4. Então, sim, são indiferenças que a Sony não quer. A primeira parte já está ciente. Outra parte. Essa última aqui, ó. Que eu quis falar. O crossplay melhora a experiência para o usuário do Xbox e os ajuda a diminuir a diferença. Isso faz com que seja conveniente para a Microsoft estimular o discurso do crossplay e colocar a Sony em sua resistência no foco da coisa. Em uma tentativa de capturar uma fatia do mercado de fãs insatisfeitos. No entanto, a verdade é que a Sony não está construindo um muro porque quer irritar jogadores. Mas simplesmente porque há, incomparavelmente, menos ganho para eles em crossplay do que para o principal concorrente. Na verdade, seria perder parte de sua vantagem competitiva atual. Está estampado, galera. Por que a Sony não quer o crossplay? Ela não quer sair perdendo, né? Eu entendo a parte, tá? Eu vou ser sincero. Eu entendo a uma parte da Sony porque é uma empresa, cara. Toda empresa quer manter a sua conquista. Se a Sony conquistou com tudo isso que fez com o PlayStation 4 e ela quer manter isso ou ficar única por ela e não quer compartilhar isso com outra, é interesse da empresa. É uma opção da empresa. É bom? Para um lado, não. Porque para a gente, usuários, a gente vai pensar, pô, isso é ruim para a gente e tal. A gente queria e tal. Porque a gente quer que expande. Mas para eles já não seria. Então, assim, ambas as partes não seria legal. Para a outra, sim. Seria bom para a gente. Mas para eles, não. Entendeu? Então, eu entendo a Sony por essa parte. Mas pela outra parte, não. Porque eles estão pensando mais no dinheiro do que na gente, tá ligado? Porque, segundo a Sony, a conquista que eles conseguiram com jogos, o console e tudo, eles não querem compartilhar com outra plataforma. Fazendo com que as pessoas em outra plataforma joguem o mesmo jogo com um PlayStation, sem ter comprado no PlayStation. Então, eles não querem isso. E aqui disseram também, ó, que eles não querem que a Microsoft, a Microsoft junta um console deles com o deles para juntar tudo e a Microsoft colocar como foco que tem os fãs do, já do Xbox e os fãs do PlayStation. Porque estaria juntando tudo. Então, assim, conquistava mais fãs. Então, a Sony não quer compartilhar os fãs do PlayStation com o do Xbox, tá ligado? É mais ou menos isso que eu entendi, assim, basicamente. E a segunda parte aqui é que eles não querem construir um muro sobre. Eles não querem fazer treta com isso. mas com o que as pessoas não entendem também. E aqui também fala, ó, que simplesmente, o crossplay, a Sony não ganha com isso. Só tem a perder as vantagens. É igual eu disse, a Sony vê que há um lado que ela não ganha. Realmente, ia estar juntando o console dela com o outro. Aí, algumas pessoas iam pensar, ah, eu não preciso mais do PlayStation 4 porque... Vamos supor, porque o Xbox One joga um PS4, ainda eu posso ter um One, por exemplo. É tipo isso. Eles querem focar o PlayStation pra fazer com que as pessoas comprem ele e ficam nele. Focar ali, tá ligado? É basicamente isso. Entendeu mais ou menos a base, o sentido e etc? Mano, eu entendi perfeitamente. E vocês? Como é que vocês pensam? Eu acho errado, mano. Sinceramente, isso não é bom. Isso não é bom pra gente. Mas, pelo lado da Sony, a gente entende. Mas não é bom, cara. Eu queria que tivesse o crossplay do mesmo jeito. Podia ter, porque isso é bom pra gente. Juntava tudo, seria uma parada interessante, né? Enfim, galera. Como é que vocês pensam sobre? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Muito obrigado por que você assistiu. Gostou, então já vai clicando aí embaixo no gostei. E se inscreve no canal. Me segue aí no Twitter e no Instagram, que tá na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.